E aí rapaziada, mais um jogo aí, certo? Nosso time aí vem de três jogos, duas derrotas e uma vitória, então a gente tá com saldo negativo. Hoje a ideia do time aí, tá ligado? É fazer o que, mano? A gente tá com o time aí reduzido, faltam alguns atletas, mas mesmo assim vamos pra cima. O time dá sobre funk, os caras falaram que os caras são bons, vamos ver no jogo aí, mais um desafio pra nós, o time tá com um preconceito, vai acompanhando aí. E aí rapaziada, eu falei pro juiz aqui, ó, é o seguinte, mano, ele vai apitar a regra que você vai apitar, entendeu? Se tiver que tirar alguém, ele vai atirar, vai ser a regra aqui do jogo, entendeu? Ele não vai apitar pra nenhum lado, mano, é o juiz que nós contratamos um neus, tem esse bagulho que nós conhecemos as duas equipes. Lembrando, lembrando, só lembrando uma coisa, a cada pênalti nosso, um alacoche pra você. Ah, não ganhou. A cada pênalti nosso, um alacoche pra você. Tá bom. Vai virar o juiz do funk. Tá bom. É sério aí rapaziada. Tá bom. Tentei, não dça. Tentei. Aba. Tentei. Tá bom, digti. Vamo. Tentei, vamo. Tentando, tentei. Valha aí. Valha aí, Valha aí. Valha aí, Valha aí. Vamo, toma! Vai, cando. Mudou. Mudou, mudou. Mudou, mudou, mudou. Mudou em garanto. Mudou. Mudou, mudou. Mudou, mudou. Esse é melhor, hein, irmão? Foi falta, foi falta! Tira, tira, tira! Vem com a moia! Chega, chega! Tira, tira! Boa! Tira, tira! Tira rápido, vai! Tira de novo, pai, tira de novo! Pega a bola, Bruno! Carrega a sua face! Agora! Não, não! Não deu, Paulo! Vem pra cá! Boa, cara! Boa, cara! Boa, cara! ец! Tira, tira! Boa, roa! Boa, boa, boa! Zezink! Boa! Boa, boa! Boa noite, boa noite. Pode! Basta com o homem! Ele tá com o homem! É oände, tu é zero! Era zero! Sobe Verde, sobe Verde! Vai no jogo! Vai embora, vai embora! Solta! Volta o viado! Vai nele, vai nele! Vai, vai nele! Vai, Roberto! Mais um! Mais um! Boa, Boa! Vai, Boa! Vai, Boa! Vai, Boa! Pega Verde! Pega Verde! Vai, Boa! Vai, Boa! Vai, Boa! Sai dela! Vai, Boa! Vá, Boa! Dá uma!! Faziu... Giram! É! Perda porra!! Vá, Tira da f.... Ulского! Caraca! 微... Abre... Uh! Vai, Bir tram! Blizelim! Tá certo, velho! Vai no final, mais uns miscarasными! Um passo! Vem, vem, vem! Agora era adiantado, velho! Adiantado, velho! Aí já era! Aí já era! Vem, bora! Vem, bora! Vem! Rato, na bunda! Tem coisa, velho! Vem! Tchau, tchau! Certa! Meu Deus, certa! Calma! 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 Calma, caralho! Calma, caralho! Pô, melhor jogada! Ah, para! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Calma! 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 Vai, vai, vai! Vai que vai, David! Vai lá, David, vai! Ei, David! Gol! Caralho! Sobe, Sam! Vai lá, não vai lá, não vai lá, não vai lá. Caralho! Boa, gente! Caralho! F***, Fai! Tira! 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 Ei, correu, correu! Caralho! 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 Caralho, cara! Caralho! Caralho, cara! Caralho! Olha aí, John! Tá só! Vira, vira! Vem! Deijo! Deijo, vete! Viu, deu! Deijo! Ah, ah! Por que? Ai, cara! Olha lá, olha lá! Chega! Chega! Deixa a gente! Chega! É uma vontade, caramba! Vou botar a bola pra pingar! Aê! Aê! Aê, caralho! Chega! Vai! Ladrão, ladrão, ladrão! Ladrão! Coitada! Abraça, abraça! Vai, vai, vai! O que que foi, caralho? Ele deu falta ao contrário! Foi normal, foi normal! O cara me segurou, velho! Vai, vai, vai! Vai, caralho! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, caralho! Vai, vai, vai! Vai, caralho! Tá vendo tudo da hora, caralho! Ei! Ei! Tem mim! Vai, Tete! Sobe, Tete! Boa, Tete! Boa, boa! Boa, boa! Ei, gente! Não, bola presa! Bola presa! Demorei, com uma pirão! Quarta é seu, Tete! É sua! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tio, atio! Vamos lá, vai aqui o Sérgio. A bola! A bola! Você é louco? Você é louco? Pau, gente! Pau! Pau, gente! Pau, gente! Pau, gente! Pau, gente! Pau, gente! Pau! Pau, gente! Pau, gente! Pau, dá licença! Pau, goleiro! Vai, goleiro! Dá um bote não! Bate o Felipe! Pau! Pau! Caralho! Pau! 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 O gol! Boa! Pau! Pau! Eu tô na perna ruim Calma 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 Vai GG 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 Vai furrar A boba Aí ó Boa 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 Ai! Vai, vai tá com baralho? É isso aí! É isso aí! Olha a chapa. Tá bem, mano. Errou! 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 Uma gama, grupo! Saiu? Vai, 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 já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, vamos aí. Oito é seu lá, Bruno. Oito é seu lá, Bruno. Oito é seu lá, Bruno. O cara tá gostando do jogo, não pode deixar, não. Boa, boa! Vamos! Chega, 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 caralho! Vamos chegar aí, porra! Vamos chegar aí, caralho! Goal! Boa! Calma o jogo, Peripio! Boa, moleque! Joga bem demais! Vira! Vai! 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 Boa, boa! 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 O que é isso? Fala! A Madruguinha não veio, mas mandou o pai dele vir apitar. O pai do Madruguinha. O cara é seu filho? Seu filho está em casa. Seu filho é fã de novo. Deixa eu dar um estudo de bom. Comprou, viu? Ela está filmada. 7x2 por enquanto. Cuidado com os carrinhos, tá bem? Vamos lá! Estou atrasado. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Calma o jogo, Peripil. Vai! Calma aí! O Waller deu vários carrinhos lá, pai. Cuidado, ele pegou na bola lá. Passou! 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 Vamos lá, vamos lá. Ah, ele mills, dude. Chega! 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 Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Bola aí, madruga! Vai, vai! Gol! 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 Vai, cara! O cara sabe de vigência, velho! Gol! Gol! Pelo amor de Deus, mano! Gol! 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 Vira, Biel! Vira, Biel! Chega, chega! 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 Ei, ei! Tem que voltar o cara antes lá atrás. Gol! 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 Vai, vai, vai! Volta! Volta! Ei! Felipinho, segura! Vira, Felipinho! Boa! Vai, vai! Vai, vai! Gol! Faz o gol! Faz o gol! Vai, vai! Ei! 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 Tem que ir pra cima dessa porra! Não sei pra você, viado! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai pra frente! A gente desluga, ó mano! Volta! 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 Felipinho! Volta! 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 Pai! Pai! Valeu! Alei! Ai p***! Ai c***! Gabriel! Vai! Vai! Jantão! Vai! Pai! Vai! Aí! 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 Roda aí! Roda aí! Ei, ei! Cuidou! Tá errado, hein? Vai pra cima, caralho! Abisca! Faz gol! Valeu! Dois aí, ó! Vai, Perifio! Valeu, valeu! Volta o jogo! Boa, ventinha! Dá um fim! Pede a bola, Perifio! Pede a bola! Pede a bola, mano! Vai, Perifio! Boa, moleque! Ei! Aí já era, aí já era! Chega pela grada! Foi, 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 foi! Foi, foi, foi! Foi, foi, foi! Foi, 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 foi! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vem! 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 Campeão atingiu isso, caralho! Vem! Matheus! Vamos bater os caras! Vamos bater os caras! Vamos bater! Aê! Aê! Não valeu não, o juiz é ruim, caralho! Mais uma vitória aí, certo? Hoje o pai deixou dois, assistência... O bagulho foi louco! Melhor jogador da partida! Receba! É isso! Receba! Receba! Boa, boa, boa! Vem, amor! Receba a boleta do chapulho também! Você também! Aê rapaziada! Pai do Madruga veio apitar pra nós! É, é o seguinte mano... Pai do Madruga veio apitar aí mano! O Bruno falou que ia trazer o segurança aí... O Gil falou que tava pra conseguir ter a loja... Aí mano... Falei assim... Carça! Pode montar seu time que eu vou montar... Eu tenho o meu! O cara falou que demorou! Chamo os caras bons! Você trouxe o seu time! Meu time é esse pai! Eu trouxe os funcionários né! Uma próxima você vai ver! Funcionário! Os moleque jogam pra caralho também! O 10, o Bastien ali... Os caras chegam no segundo tempo só né! Aí ficamos focados né mano! Depois vai ter uma revanche aí! Que vale a bicadeira também! Os caras é nosso parceiro aí sobre funk! Dependente de tudo aí! Futebol! Mas tá ligado né! Caiu na rede é peixe! Mais uma vitória! Vai ter revanche aí! Valeu mano! Valeu mano! Que prazer hein! Que prazer hein! Que não fosse o goleiro Bruno! Jamais! Que não fosse o goleiro aqui ó!